O calor é demais Não quero ficar, não tenho ninguém para falar Em casa não, não quero ficar Não tenho ninguém para falar Vestida de azul, vestida de azul Eu vou sair pela noite E vou dançar na discoteca Escolher meu lado, a noite inteira Vou arrastar Já pensei, vou dançar Vou dançar e beber Uma cola pesquinha Para ter de vencer Em casa não, não quero ficar Não tenho ninguém para falar Em casa não, não quero ficar Não tenho ninguém para falar Vestida de azul, vestida de azul Eu vou sair pela noite E vou dançar na discoteca Escolher meu lado, a noite inteira Vou arrastar Eu já sei que vesti E já estive a pensar Vou dançar Uma vestida de azul Eu vou dançar na discoteca Eu vou dançar na discoteca Eu vou sair pela noite E vou dançar na discoteca E vou dançar na discoteca Escolher meu lado, a noite inteira Eu vou dançar na discoteca 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 Eu vou dançar na discoteca